Olá, sou o ambientalista João das Águas de Londrina, sou líder de um programa de sustentabilidade para as cidades brasileiras chamado Eco Metrópole. E a gente vê que uma das principais dificuldades de implementação de um programa dessa magnitude é que programas, planos, gestão precisa de liderança. A liderança por parte da sociedade, algumas pessoas o fazem, eu sou um dos líderes, e precisa de liderança por parte do poder público, em diferentes níveis, local, estadual e federal. Mas principalmente no nível local, considerando que esse programa é um programa de intervenção no território. É uma tentativa de fazer-se um olhar holístico, sistêmico, moderno, técnico, sobre a cidade, sobre a região, sobre o município, na verdade, cidade e área rural e regional, e apresentarmos um conjunto de programas, subprogramas, uma plataforma, uma agenda, que diz que a aplicação desses conceitos básicos irá contribuir para a transformação dessa nossa realidade. E então, no papel, na perspectiva, na necessidade da liderança, você já tem uma dificuldade. Os políticos, especialmente, muitas vezes, e às vezes até técnicos de diferentes instituições, têm um certo preconceito, têm uma dificuldade em assimilar, implementar projetos que não sejam seus. As pessoas querem ser donas de projetos. Olha, mas eu não prometi isso na campanha, olha, mas... Então, elas muitas vezes são reativas. E isso é lamentável, porque nós precisamos que os projetos, os esforços, como é o caso do EcoMetrópole, que é o esforço de um grupo, de ambientalistas, de parceiros importantes, como a própria promotoria de meio ambiente de Londrina, enfim, várias pessoas em diferentes momentos, funcionários públicos. Esse programa começou com o Rio da Minha Rua, depois foi para o EcoMetrópole, para finalmente ter se transformado no EcoMetrópole. Então, você tem essa dificuldade, e a gente pede que o gestor, que o político, cumpra o seu papel, incorporando aquilo que já manda a legislação, e que a sua prática, o seu discurso diz, que é, as boas ideias, elas precisam ser incorporadas por todos. Mas, muitas vezes, o político tem resistência pelo fato de que, olha, a ideia não é minha, o projeto não é meu, eu não prometi isso na campanha. Então, nós queremos mostrar que uma sociedade moderna, um prefeito, os vereadores, os secretários, eles precisam incorporar experiências. Esse processo mesmo é um esforço muito grande de um grupo de pessoas com uma dedicação muito grande estudando o território. compreendendo, documentando, fotografando, fazendo vídeos, participando de diferentes instituições, conselhos, elaborando legislação, ou seja, intervindo concretamente e tecnicamente. Numa busca apaixonada por soluções melhores, utilizando-se as ferramentas de internet, as mais modernas disponíveis para gestão do território, imagens de satélite, programas, redes sociais. Então, senhores políticos, o projeto é da sociedade. Incorporem como sendo seu. É necessário. É necessário. É fundamental. O eco-metrópole é nosso. Isso é fundamental. Não dá para ficar algo do fulano, do fulano. Não, isso não ajuda. O eco-metrópole é fruto de um trabalho, de um grupo, que está posto para a sociedade, é uma plataforma, precisa ser reconhecido por essa sociedade, criticado, aperfeiçoado, melhorado, mas implementado. Não dá para ficar inventando a roda. Não dá para ficar apresentando soluções isoladas. Algumas situações, algumas soluções, são fruto de uma reflexão técnica, científica. É um olhar sobre a cidade, na qual mostra que esse modelo de gestão da cidade brasileira, não estamos falando desse modelo desse prefeito, dessa administração, não. Nós estamos falando do modelo de gestão. Ele é um modelo que não tem ciência. Quando olhado mais profundamente, ele não é resolutivo. Ele não tem sucesso. Todas as cidades passam pelos mesmos problemas. O que muda é a escala. Então, incorporem novas ideias, propostas, especialmente quando elas são legítimas, testadas, pensadas pela sociedade, como é o caso do Ecomentrópolo. Essa é a primeira dificuldade, a primeira sugestão, a primeira solicitação. É que incorporem. O processo está sendo discutido, foi testado, está em campo, vai incorporar novos saberes, novas pessoas, mas, por favor, comecem a partir do que já existe. Como eu falei, o reconhecimento do grupo é necessário. Afinal de contas, é muitas e muitas centenas, milhares de horas, para algumas pessoas, como é o meu caso mesmo, de dedicação à cidade, na tentativa de encontrar as melhores soluções, ou seja, é um comprometimento com a cidade, comprometimento pessoal, na qual se busca com ética, com eficácia, com inteligência, estudando o que acontece nas modernas cidades do mundo, e encontrar uma solução para nós. Baseado nas experiências, nos estudos, nas ações desenvolvidas aqui também. E aí, nós temos a primeira grande possibilidade, necessidade, é do prefeito enquanto líder. O prefeito lidera uma cidade. Uma pesquisadora, Carol Coleta, disse que a prefeitura é uma plataforma para fazer as coisas acontecerem. É preciso que o prefeito deixe claro que a cidade tenha uma gestão com foco financeiro, de que sem dinheiro não se resolve nada. O dinheiro é a base, o foco financeiro, para que a gente chegue para o cidadão, coloque a situação da prefeitura, e peça para que ele mude de postura, e passe a ter uma ação colaborativa, de entendimento, de ampla participação. Então, o foco financeiro, a colocação disso para a sociedade, a explicação é fundamental. E o prefeito é o líder, o prefeito é o animador, o prefeito é o homem que tem que incorporar, que tem que levar para frente esse discurso da sustentabilidade. As novas cidades, elas têm que serem pensadas como cidades sustentáveis, ou seja, que tenham pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental. Sem a liderança, por parte da sociedade, por parte do prefeito, e aí entra outros políticos também, a Câmara de Vereadores, no caso do Eco Metrópole, é um projeto que a gente, um programa que a gente quer ver espalhado pelo país, então, também o governo estadual, o governo federal, ou seja, as cidades brasileiras são um caos na sua gestão. Nós estamos dizendo, é possível transformar, e esse é um conjunto de programas, subprogramas, que vai no sentido de resolver isso efetivamente, economizar recursos públicos, mudar completamente vários indicadores. É a única forma possível, é um diagnóstico, é um prognóstico, não é uma ideia, não, é algo absolutamente técnico, indiscutível, passivo de aperfeiçoamento, é claro, de contribuições, de novos horários, de novas pessoas, mais um programa focado na solução de problemas. Um conceito de cidade democrática, nós temos que entender que a cidade moderna, é uma cidade democrática com ampla participação, com fortalecimento dos conselhos, dos fóruns, das entidades locais, segurança, de saúde, as entidades de desenvolvimento, inclusive aquelas que precisam serem criadas. No ecometróprio, nós propomos a divisão de quatro grandes regiões da cidade, equivalente-se à subprefeitura, também com seus conselhos regionais, depois a subdivisão em 50 unidades menores, que nós chamamos de eco-unidades, que são pelas águas, as bacias e micro-bacias hidrográficas, 10 na área rural e 40 na área urbana, e depois a subdivisão disso em grupos menores, e aí, então, de novo a subdivisão em comitês das unidades maiores e em subcomitês das unidades menores. Ou seja, é a ativação social, a elevação do capital social, o chamamento permanente do cidadão às suas responsabilidades, à colaboração com a gestão da cidade. Isso tem que ser feito em forma de política pública permanente. É um processo educacional acima de tudo. É um processo de sensibilização. Ganhando pessoas, educando, sensibilizando pessoas, transformaremos cidades. Do contrário, nada vai adiantar. Mesmo que tivéssemos recursos e conseguíssemos ter excelentes serviços públicos, ainda assim seria muito caro, porque o cidadão pode reduzir o custo público, o cidadão pode ajudar, desde recursos financeiros, mesmo como isso já ocorre em muitas e muitas cidades do mundo, ou com seu próprio capital humano, seu trabalho, seu interesse, sua participação de diferentes formas, instituições e serviços. nós precisamos de um projeto deste, um conselho de gestão, de participação, liderado pelo prefeito, por diferentes pessoas, em diferentes segmentos. O Fórum de Desenvolvimento Andrina é um deles. O Fórum, se você vê os estudos do Fórum, como, por exemplo, o estudo sobre o terceiro setor, ele mostra exatamente isso que nós estamos propondo. A articulação da sociedade está escrito aqui, foi feita em 2009. O que o Ecometrópole propõe é o que está identificado aqui no estudo sobre o terceiro setor do Fórum de Desenvolvimento Andrina. É uma necessidade também, até para que se justifique para a população, o porquê dessa mudança de postura, de postura administrativa, que se deixe claro que o modelo atual, do meu ponto de vista, daí a opinião pessoal, ele é um modelo falido, ele é um modelo irrecuperável. O modelo atual não tem recuperação sobre o ponto de vista da excelência da gestão, da resolutividade dos problemas. Ele é irrecuperável, porque ele não atua na educação, ele não tem o cidadão enquanto foco da gestão. A metodologia que é gerenciada, a maneira de pequenos serviços tentando chegar na enorme cidade que já tem 17 quilômetros de comprimento por 14 de largura está emendada com várias outras cidades. Ou seja, o segundo grande problema. Não existe, não existe solução para uma cidade. As cidades estão emendadas. A questão do resíduo, a questão da violência, a questão do trânsito, a questão da acessibilidade, enfim, a questão da água, do esgoto, já estamos emendados. Cambé e Londrina, por exemplo, já vem do mesmo rio, a mesma adutora, as mesmas pessoas, empresas, instituições. Então, a gestão tem que ser junta. Nós temos em Londrina uma série de avanços que, por exemplo, em Cambé não existe. A faixa tátil, a acessibilidade, a lei Cidade Limpa e várias outras situações de controle no resíduo, plano de resíduo, a questão da reciclagem, da compostagem. Só para dar um exemplo, as eleições aqui em Londrina que já estão limpas, nos municípios vizinhos, mas uma enormidade de lixo, uma coisa assim, absurda, que nos faz lembrar como éramos antes. Então, não existe gestão local. O prefeito tem que liderar na sua cidade, é claro, mas tem que deixar claro de que imediatamente os outros municípios precisam ser agregados para que haja uma uniformização na questão da legislação, planos diretores, códigos ambientais, código de postura, códigos de obras, para que a gente não fique da forma absolutamente num descompasso tão grande que há e que permanecerá se não atuarmos de forma contundente nisso, na qualidade de vida e os processos de gestão dos municípios que já estão conurbados. Especialmente, no caso de Londrina, Rolândia, Cambé e Biporã. Rolândia, Cambé e Biporã. Já Taizinho também, mas especialmente Rolândia, Londrina, Rolândia, Cambé e Biporã, que são municípios que já estão emendados. No caso de Rolândia, até pela questão do nosso manancial de abastecimento, o cafezal, que nasce nas áreas urbanas de Rolândia, recebe, portanto, toda a contribuição da poluição difusa e das diferentes fontes de poluição da cidade, assim como de Cambé. Além de estar praticamente emendado com Londrina, proximidade, então, são as nossas cidades prioritárias na gestão. Rolândia, Cambé e Biporã e Getaizinho, nesse processo de integração. É lógico que Arapongas, Apucarana, Califórnia, Mauá da Serra, Marilândia do Sul e Tamarana, que fazem parte ainda da região hidrográfica, que é um outro conceito, nós precisamos atuar, planejar e nos integrarmos e desenvolvermos a região metropolitana, mas tem alguns municípios que não estão na chamada região metropolitana, mas que são fundamentais porque o crescimento desses municípios trazem impactos graves porque as nossas nascentes, os nossos rios estão em suas áreas urbanas ou nas suas áreas rurais e o pleno desenvolvimento desses municípios nos favorecerá no sentido de diminuir a degradação desse patrimônio tão importante e pudermos manter, planejar o nosso desenvolvimento futuro com qualidade. O conceito de cidade educadora, de cidade que tudo tem uma justificativa que o cidadão é amplamente convencido das atividades dos projetos e convidado a participar da decisão da própria cidade, das decisões, das ações, dos planos da cidade. Uma cidade com conceito de cidade inclusiva, de cidade solidária, de cidade gostosa de viver, que tem um alto FIB, que é o conceito agora já assimilado inclusive pela ONU, de felicidade interna bruta, não é só o PIB, o alto valor financeiro, que muitas vezes cidades riquíssimas com a população infeliz, já existe em muitos lugares também infelizmente, então nós queremos uma população feliz. E a felicidade da população é exatamente esse envolvimento dela com a beleza da cidade, com o seu imenso patrimônio natural, enfim, nós somos uma cidade espetacular. O grande projeto que é o EcoMetropel, ele também é fundamental porque será a projeção de Londrina no cenário nacional e internacional. Se as mesmas ações que nós propomos para o EcoMetropel, elas forem executadas, mas não estiverem sendo vendidas, embaladas, não estiverem sendo organizadas em formato de um grande projeto, certamente que nós não teremos o mesmo valor, que nós não teremos o mesmo resultado. Porque o cidadão precisa entender que a instalação de uma caixinha de gordura, remoção da moreta do pé da árvore, quando conectada, mostrando que faz parte de um conjunto de centenas de problemas e de centenas de soluções, num grande projeto, ele toma um outro corpo. Não é um ato isolado que ele está fazendo, mas sim um ato planejado no sentido de alcançarmos a famosa e tão necessária sustentabilidade, repetindo, o pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental. Nós precisamos, para nos qualificarmos no cenário nacional e internacional, mostrarmos já os nossos indicadores. A nossa situação, comparada com cidades médias brasileiras, é muito boa. Nosso percentual de esgoto coletrado e tratado, 85%, a nossa infraestrutura urbana, somos uma cidade jovem, 84 rios na área urbana, vales, parques, biodiversidade, matas, relevo, importante aí, um relevo muito adequado, muito interessante, um salto maravilhoso, com 104 metros de altura, 82 quilômetros de rio de Magi, 250 quilômetros de rios canoaves, eu quero dizer canoaves porque já são rios de grande porte que já tem o potencial para essa atividade de lazer e esporte, a prática da canoagem distribuída pelos distritos, quase mais de 500 rios no município, imagine córregos rios com mais de um quilômetro de extensão, muita água, muita, muita água, somos verdadeiramente a cidade das águas, 84 rios na área urbana e essa enormidade de água na área rural, estamos sob o aquífero Serra Geral, o aquífero mais superficial aí dos prédios, dos poços de diversas empresas, são do Serra Geral, mas também sob o aquífero Guarani, o nosso aquífero mais profundo que já abastece parte da Zona Norte, Ibiporã, Termas de Londrina, nosso aquífero aí com a média de quase um quilômetro de profundidade que já sai às águas quentes, esse é um patrimônio fantástico, então estamos na Foz do Rio Tibagi, ao lado do Paranapanema, então esses indicadores, mata, clima, solo, biodiversidade, extensão territorial, são 100 quilômetros de extensão do extremo sul ao extremo norte do município, então tudo isso nos deixa numa situação muito confortável no cenário nacional e internacional, poucos municípios no Brasil, acredito que nenhum tem esse conjunto de indicadores, uma população receptiva já com alto percentual de coleta seletiva, por exemplo, sem precisar ter multado a ninguém e se não é muito maior é porque o poder público infelizmente tem falhado na logística e no apoio e na realização desse serviço, mas a comunidade é receptiva, o povo é sensível à causa. A possibilidade, então, dessa divulgação de Londrina e esse desafio, com isso, trazermos empresas de base tecnológica, empresas que não gerem poluição exatamente para manter essa nossa qualidade de vida. Promovemos aqui o turismo técnico, promovemos o turismo em que se venha conhecer a própria solução da cidade e, lógico, promovemos, enquanto política pública, o eco-esporte e o eco-turismo. Canoagem, rafting, boia-croz, cicloturismo, caminhadas rurais, por quê? Porque isso valoriza o nosso patrimônio e estamos dizendo fazer isso, inclusive, nas escolas e, principalmente, as pessoas, os adultos, passeios de final de semana no sentido de mostrar que a Londrina tem muita opção de lazer e atividades e a gente precisa incorporar isso no hábito da população que não tem esse hábito. Se viaja muito, se sai para fora e não consegue se compreender a grandeza do nosso patrimônio natural. Então, isso é necessário. A gestão com foco financeiro também, mostrando sempre para a população que qualquer ato que o cidadão faça tem um reflexo positivo, varrer a frente da sua casa, plantar uma árvore, podar uma árvore, cuidar de uma praça e que, numa cidade com alta dificuldade financeira, isso é fundamental, fundamental, a implementação de uma política de voluntariado inédita no Brasil. Nós estamos propondo algo absolutamente moderno, incorporando os conceitos de cidades americanas, cidades japonesas. Nós estamos mostrando que precisamos potencializar o nosso voluntariado, digo isso também com muita experiência, porque idealizei o salvo, serviço ambiental voluntário da prefeitura de Londrina, em 2001, quando hoje secretário de meio ambiente deputado Chega foi secretário do meio ambiente de Londrina no ano internacional do voluntariado, já era pra estarmos com milhares de pessoas voluntárias, tem pouca gente, infelizmente, na contramão do mundo. O voluntariado é uma coisa fantástica, acabou de se mostrar, por exemplo, no Fantástico, o Bombeiro de Joinville, que é uma cidade que tem quase o dobro do orçamento, a cada três pessoas que lá trabalham, dois são voluntários, mostrando que, primeiro, é possível voluntariado em qualquer área da prefeitura, inclusive área que envolva o risco, você imagina qual o risco maior do que ser bombeiro, segundo, que inclusive a própria população, no caso de Joinville, 35 mil pessoas contribuindo na conta telefônica para o bombeiro, além de serem voluntários no bombeiro, contribuindo mensalmente. Então nós estamos mostrando que se estimulada e organizada por uma política moderna com pontuação, como estamos mostrando, que se valorize isso no currículo das pessoas, nas empresas, nos concursos públicos, com descontos, a exemplo do que já está ocorrendo no mundo, nós vamos trazer milhares de pessoas para o voluntariado e isso fará uma economia gigantesca para o município, além de promover a elevação do capital social. nós precisamos ter uma gestão com indicadores. Não dá mais para ter essa gestão, olha, é boa, foi ruim, minha gestão é maravilhosa, foi a melhor do mundo, não. Indicadores é que dizem o que é, o que precisa ter números, quais são os serviços, de que forma estão hoje, de que forma ficarão e de que forma seriam a excelência, descrever, relatar todos os serviços que devem chegar ao cidadão, o cidadão que limpa o corta-arvore, que poda, que vai à rua, que limpa o bueiro, que conserta o bueiro, que conserta o asfalto, que conserta a calçada, que cuida do trânsito, que fiscaliza, que fiscaliza o imóvel, que entra, que cuida da dengue, enfim, as dezenas de serviços que precisam chegar, os indicadores de saúde, nós precisamos ter indicadores para saber se evoluímos ou não, o quanto evoluímos, qual a ação precisa ser feita, aonde o indicador não está funcionando, para a gente parar de amadorismo na gestão, é preciso deixar claro, gestão moderna, é gestão com indicadores, isso já está previsto, inclusive na legislação, mas que historicamente os nossos gestores não têm feito, nós precisamos saber, porque aí você tem uma gestão transparente, não é a gestão do eu acho, eu fiz, eu sou melhor, eu fiz mais asfalto, eu fiz mais isso, não, isso já era, é na base do dado, dado simples, transparente, para a população, da forma mais clara possível, autoridades, pessoas com formação, pessoas ligadas ao poder público, de diferentes níveis, juízes, promotores, empresários, gestores, políticos, tem que dar um exemplo, quando nós falamos no processo de participação, do voluntariado, de readequação das suas casas, dos seus imóveis, das suas atividades, da compostagem, da reciclagem, enfim, nós precisamos que o exemplo venha dessas pessoas, porque supostamente já tem maior sensibilidade, já tem mais recursos, já tem mais possibilidade de contribuir financeiramente com o seu trabalho, com a sua postura, com a sua ação de divulgação, de difusão, na medida em que são formadores de opinião de um projeto transformador. Então é preciso que os cabeças da cidade, como se diz, dê o exemplo. Nós precisamos ter um comprometimento dos funcionários públicos. O funcionário público tem que entender que ele tem um papel especial na sociedade, que o bom funcionamento da sociedade vai contribuir para que ele possa, inclusive, ter um melhor salário. essa é a função do funcionário público. Ele, portanto, deve ser exemplo sempre. Sempre. Nós precisamos e propomos a criação de uma TV, um programa de TV para mostrar esses dilemas que vai se dar da intervenção no ecometrópico, as pessoas, as reatividades que certamente acontecerão, as soluções encontradas, os dramas, os conflitos, a cidade real, a cidade legal. Então nós temos muita coisa para mostrar, até porque queremos ser um exemplo brasileiro. Estamos deixando claro que o programa será implementado em Londrina, mas para servir de exemplo para o país. As cidades todas têm problemas graves e nós queremos encontrar soluções para o nosso, mostrando como as cidades brasileiras também, quais conjuntos de ações, programas, indicadores precisam ser levados em conta e todos no esforço coletivo transformarmos o Brasil. Nós queremos também, precisamos ter um portal grande, interativo, na qual não se precise começar do zero, que já se aprenda, não tenha todos os vídeos, todo o material sobre esse programa, desde base de satélite, imagem, enfim, todo um conjunto de instrumentos para participação, para verdadeira gestão compartilhada. É exatamente isso que nós estamos propondo. precisamos ter uma meta, então, eu imagino que algo em torno de 20% de participação da população de Londrina, no médio prazo, acho que já seria algo interessante, nos próximos cinco anos, vamos dizer assim, 100 mil pessoas, já faríamos uma grande transformação, apenas 20% da população. Nós precisamos ter um pacto, aliás, já lançamos um pacto, ou seja, você está convencido de que esse projeto é transformador, de que ele é necessário para a cidade, mas isso não fica no discurso, você assina. Eu, cidadão X, me comprometo com a minha atividade, no meu dia a dia, a desenvolver esforços para promover esse programa, a mudar a postura no sentido de ser construtivista, no sentido de melhorar a minha posição perante a sociedade, perante os problemas ambientais, e aí, então, eu mudando de postura, contribua com essa transformação necessária à cidade. Eu também sou um dos indicadores, é preciso ter isso claro e deixar assinado em forma do pacto. Lembrar que esse é um desafio público, é um desafio coletivo, na qual o grande desafio é fazer com que todos entendam a importância disso. E começa pelo processo educacional. As pessoas têm preguiça de estudar, no geral, de estar, de entender, e nós estamos falando de um processo de transformação da sociedade. São muitos programas e subprogramas, não dá para fazer isso em meia hora. O que se tenta, o que eu tento através desse gílio é tentar resumir isso, facilitar para que as pessoas consigam ampliar essa visão sem necessariamente ter que fazer aquela formação em reuniões, em escola tradicional. Esse material disponibilizado na internet já é a possibilidade de se acelerar a essa compreensão do território. Então, esse é o desafio. Como eu falei, um chamamento amplo à participação e o tempo todo, permanentemente. Então, não imagine que a gente inicie um projeto desse e para e ele vai se auto-sustentar. Não. É preciso entender que o conceito de cidade educadora, de cidadão pleno, de cidadão que está se reinventando e contribuindo para a cidade, ele tem que ser feito em forma de política pública pelo resto da vida. Em forma de política pública para a sociedade, não somente para os governos, para os governos municipais, estadual e federal, não, para a sociedade. Nós entendemos o conceito do público que extrapola o poder público tradicional, a governança, cria-se a governança e não somente a prefeitura ou o estado. A questão da divisão da área urbana nas quatro grandes regiões, nós entendemos e é absolutamente técnico o inquestionável de que temos que planejar pelas águas. Já está na lei, plano diretor, código ambiental, código de armonização, a boa prática construtiva, a política nacional de recursos hídricos, a política estadual de recursos hídricos, o plano de saneamento, o plano municipal de recursos hídricos que não temos, mas que precisamos ter, está na legislação, então tudo isso leva a uma gestão pelas águas, é a única forma concreta de evitarmos as enchentes que já nos assolam e que piorarão, e todos os indicadores levam nesse sentido de que a coisa vai se agravar, a contaminação, o assoreamento, e no caso de Londrina, em razão da quantidade de recursos hídricos e que isso será nossa marca no cenário nacional e internacional. Então a gestão pelas águas é inquestionável, essas grandes divisões da cidade, na qual nós propomos Jacutinga Lindói, Aquati Água das Pedras, Cambele Moeiro, Esperança Cafézal, é uma espécie de divisão onde se atuaria na cidade antiga no conceito de subprefeitura, nessa não, nós propomos uma gestão compartilhada, uma agência de desenvolvimento que pode ser criada por um, ativada por uma ONG, um OSCIP de respeitável notoriedade na cidade, de saber, ou mesmo criado só pra isso, na qual a Uniprefeitura, Copela, Sanepar, associações de moradores, diferentes empresas, instituições e pessoas, e se faz a verdadeira gestão compartilhada que é a mais inteligente, é a mais barata e é a mais eficaz. Não tem jeito. E aí a cidade desse tamanho, não temos como não subdividi-la. Essas divisões nas quatro grandes regiões, na verdade, são oito, Jacutinga Lindóia, Coati, Água das Pedras, Cambela e Moeira, Esperança, Cafézal. Depois, nós subdividiríamos isso em unidades menores, também pelas águas, nas microbacias hidrográficas, o que nós chamamos de eco-unidade, que pode ser uma bacia, uma microbacia, no caso, a Bacia do Leme, Água Fresca, Rubi, Baroreca, que são enormes, ou a fusão de microbacias menores, como, por exemplo, na região ali próximo ao Jardim Pisa, que se uniria ali, córregos tucanos, córrega o Pisa, Monjolo, enfim, aqueles córregos ali, duas ou três unidades. Ou seja, de 84 rios, nós entendemos que algo em torno de 40 eco-unidades seria o suficiente aonde teria o gestor, o professor de cidade, que essa é a figura transformadora também. então, o cidadão ter a ideia de que em Londrina haverá um total controle, um rigor absoluto na gestão do território. E que esse rigor vai se dar pela participação das próprias pessoas, pelo voluntariado, dos voluntários da prefeitura, nós estamos falando de um voluntário oficial, que tem um contrato com a prefeitura, que pode dirigir um veículo público, que utiliza o sistema da prefeitura, que pode receber algum subsídio para cobrir algum custo conforme prevê a legislação, mas que fale em nome da prefeitura, que é respeitado por isso e que exige o cumprimento da legislação. Então, isso é fundamental, né? E esse personagem do professor de cidade é o grande animador. É o cidadão que vai ser responsável pela condução de uma área na qual ele começa com o levantamento de dados. Nós gerenciamos a cidade sem dados. Hoje não se tem dados, os dados são aproximados no máximo. Quantos bueiros tem, não se sabe, quantos estão quebrados, não se sabe, quantos estão entupidos, quantas árvores tem, quantas estão velhas, quantas estão novas, quantas precisam, estão inadequadas, quantas estão mortas, quantas precisam ser removidas urgentemente, quantas precisam ser plantadas, nada. Nós não temos dados. Quantas erosões, quantos terrenos abandonados, quantas faltam calçadas, quantas calçadas estão quebradas, enfim, nós não temos dados. Então, sem dados não dá para gerenciar uma cidade que precisa ter indicadores, que precisa ter uma gestão científica. Então, ter dados é fundamental. Nós estamos propondo. Esse professor, ele entra na região, a primeira coisa, filma-se todas as ruas, sobrepõe-se em mais de satélites, com base de dados da prefeitura, e nós vamos ter dados de todas as casas. Esses dados servirão a diferentes secretarias. Olha, tem um idoso em tal casa, um hipertenso ali, uma pessoa que tem um problema qualquer, numa outra região ali. Então, nós vamos ter dado de toda a cidade um bueiro quebrado, faltando uma árvore, uma árvore para ser plantada, uma árvore velha, uma árvore para ser removida, um bueiro entupido, um buraco na rua, uma placa de trânsito defeituosa. Então, é fundamental a gestão de portados. E o professor de cidade, então, vai cuidar, manter e atualizar, porque a segunda grande bobagem que se faz nas cidades é contratar empresas, gasta-se fortunas, faz-se um plano de arborização, um plano de drenagem urbana, como precisamos, inclusive, o nosso plano diretor de drenagem urbana, e depois não se atualiza. Então, quantas árvores plantamos, quantas tinham, aí plantou uma árvore, morreu outra, se não atualizar, não vão ter dado. Então, esse professor, atuando regionalmente, ele vai atualizar esses dados. Olha, um bueiro entupido foi limpado, um que estava limpo, entupiu, sujou, nós temos uma calçada que foi reformada aqui, uma outra que foi, está com problemas acular, ou seja, dados, dados é fundamental, e infelizmente, as administrações não têm dados. Em algumas áreas, até tem alguns dados, mas no geral, é lamentável, a quantidade de dados é muito pouco, e consequentemente, a gente faz uma gestão amadora. Qualquer gestor sabe que eu preciso ter dados para saber o custo, para saber o custo eu poder planejar, mas infelizmente nós não fazemos isso com a cidade. É lamentável, não se faz isso. O gestor não tem dados, no máximo são dados aproximados. Nós precisamos, além dessas quatro agências na área urbana, ter uma para pensar e planejar o rural. A área rural em Londrina é muito grande, temos patrimônio, toda essa questão da valorização do patrimônio natural, os nossos distritos poderão ser núcleo de soluções, são lugares pequenos, onde nós podemos pensar a completa sustentabilidade. Desde a questão da segurança, iluminação, questão dos resíduos, de dar o melhor destino, enfim, é possível ter um pleno desenvolvimento dos distritos com um amplo processo de envolvimento daquelas comunidades. As pessoas se conhecem, nós temos que valorizar até para aumentar a atratividade, transformar as nossas estradas em estradas-parques, aumentar a segurança, melhorar, criar atrativo, criar os mirantes do território, que são áreas altas e interessantes do município, para estudo, visualização e turismo do município como um todo. Então, valorizando os distritos, a área rural, e para isso é fundamental uma agência. A mesma coisa, e quando falamos uma agência, quer dizer um programa, que pode ser tocado por uma instituição, que já existe ou criada só para isso. A mesma coisa na questão regional. Nós precisamos levar até os outros municípios, essas ideias, implementar, articular esses municípios que são menores, que têm mais dificuldade em várias áreas econômicas, de gente, de qualificação, para a implementação. começando pelos municípios de Rolândia, Cambé e Biporã e Jataizinho. Depois estendendo para Arapongas, Apucarana, região hidrográfica e depois região metropolitana. Nós, então, entendemos que se faz necessário ter uma equipe trabalhando nisso de forma permanente. É altamente estratégico e absolutamente necessário e inquestionável. O prefeito Quiref já chamou essa discussão, já fez reuniões com prefeitos da região, já mostrou a necessidade da liderança de Londrina, algumas ações já começaram, especialmente em razão do Arco Norte, mas isso é absolutamente imprescindível e não temos como perder tempo, porque o processo é longo e precisa ser iniciado, especialmente nas quatro cidades, voltando, Rolândia, Cambé, Imbiporã, Jataizinho e Londrina. O selo azul do imóvel. O selo azul do imóvel é fundamental, porque quando nós temos a microbacia como efetiva unidade de planejamento e gestão, o que é isso? Isso é um diagnóstico de que o modelo de intervenção no território hoje é equivocado, norte, sul, leste e oeste, que a legislação existe que seja pelas águas, que tem toda uma justificativa técnica e científica. E aí, então, o seu imóvel influencia nessa microbacia. A área impermeabilizada, só para lembrar, um metro quadrado numa chuva de 10 milímetros significa que caiu 10 litros de água no metro quadrado. Se você cimentou 10 metros quadrados o seu imóvel, você jogou para a rua 100 litros de água, que vai provocar mais enchente, ao invés de ter infiltrado essa água e feito a recarga do lençol freático. Então, a gestão pelas microbacias, ela é, primeiro, inquestionável. A única forma de resolvermos contaminação, assoreamento, enchente, erosão do asfalto, diminuir o custo com o sistema de drenagem, erosões em sistemas de bueiro, galeria, postos de queda, erosões em fundo de vale, assoreamento. Então, é a única forma, é inquestionável. Diminuir a contaminação por fontes diferentes de lavagem, lavagem de imóveis, de lava rápido, de pequenas atividades, da infiltração da rede de esgoto, no sistema de drenagem. Então, ou se gerencia pela microbacia, ou não se tem eficácia. Não é uma gestão técnica. Então, nós precisamos fazê-lo. E aí, o seu imóvel tem uma contribuição direta, mensurável. Portanto, nós propomos o selo azul, que é a readequação do seu imóvel. Aumento de área permeável, aumento até da iluminação, em alguns casos, uma sugestão. Desde um portão eletrônico, que facilita o acesso, evita o veículo na rua, tem um impacto, sabia? O portão eletrônico nos imóveis deve ser estimulado. Tem um impacto ambiental e social importante. Desde as boas práticas do imóvel, como o grade ao invés de muro, aumento de área verde, a uma boa calçada, a arborização, um aquecedor solar, uma captação de água de chuva. E aí, depois, as práticas do morador, a reciclagem, a compostagem, a participação na gestão da frente do seu imóvel, na limpeza, se morar em frente a uma praça, um envolvimento com aquele patrimônio ali, de cuidar, de se interessar pela praça, pelo vale. Então, o seu imóvel tem papel importante, é fundamental, e para isso, nós queremos qualificá-lo, valorizá-lo, através do selo azul do imóvel. Que, na verdade, é o cumprimento de legislações, diferentes códigos de obra, código ambiental, mas com algo mais, na qual é um processo voluntário de adequação do seu imóvel, mas você assume o compromisso, reconhece a situação que está o seu imóvel, estabelece uma meta para a readequação, para o aperfeiçoamento, para a melhora, e para a sua ampla participação nesse processo. Uma política municipal de mobilidade, ciclovias, ciclofaixas, ônibus rápido, e nós já sabemos que a administração atual já começa a avançar nesse processo, quando precisamos fazê-lo também com relação a ciclovias o quanto antes. É fundamental numa cidade sustentável esse desenvolvimento na questão da mobilidade. E ele vai passar pela readequação das calçadas também. Nós temos uma tragédia na cidade que são milhares e milhares de calçadas, feitas irregularmente, infelizmente por negligência da Secretaria de Obras, que foi lá na maioria das vezes e carimbou essa calçada irregular, esse imóvel fora do padrão, e nós precisamos readequar a cidade toda. Quem tiver recurso pode fazer mais rápido, quem não tiver reconhece o problema, estabelece uma meta, mas nós precisamos fazê-lo. Não tem como. Nós temos direito, tem legislação estadual, municipal, federal, de acessibilidade, e todos têm que readequar a sua calçada. Algumas, muitas ações já começaram a ser feitas nesse sentido, calçadas do centro já passaram a ter a faixa TAC, embora tenha problemas grosseiros lá ainda, mas já começou a haver um avanço. As novas calçadas, nós estamos, especialmente nós ambientalistas, Ministério Público, mostrando, e a própria Secretaria de Obras, de que tem que ser feito já dentro dos novos padrões, mas nós temos então a calçada, é a maior ação de transformação da paisagem que nós iremos fazer, certamente. nós temos a questão dos resíduos. A plena reciclagem, a compostagem, o destino adequado, a logística reversa, a necessária coleta do verde, imagine que nós precisamos aumentar a área verde do município por diversos motivos, redução de poluição, calor, enfim, é uma boa política, é necessário. Nós vamos gerar uma massa verde muito grande. Hoje esses sacos estão indo para um aterro, a pessoa varre o imóvel da sua casa, corta a grama e vai para um aterro caríssimo. Ou então é jogado em fundos de vale de forma inadequada. Nós precisamos ter a coleta do verde, então. Nós precisamos ter a coleta do entulho. Hoje é um absurdo, milhares de pontos de entulho espalados pela cidade, provocando dengue, feiando a cidade, com custo público enorme de remoção disso. Nós precisamos dar um destino, ter um sistema de coleta de entulho da casa do cidadão direto para o destino final. Essa situação de ecoponto, tudo isso não funciona. Tem um custo caro. O melhor custo é sair da origem para o destino final. Esse sistema dos ecopontos criaram uma conta milionária. As pessoas não contratavam carroceiros, na maioria, porque sabiam que eles iam jogar em regular. Criou-se o ecoponto, surgiu o carroceiro, surgiu o caminhãozinho, surgiu o tiozinho da caminhonete, surgiu uma série de pessoas agora, com a Kombi velha, com a carreta, com o caminhãozinho, levando para os ecopontos um monte de resíduo. Criou-se uma conta ambiental e econômica milionária para o município para dar. Mas agora precisamos rever esse modelo. E a única forma possível, do meu ponto de vista, do Eco Metrópole, é ir atuar lá na comunidade, regionalizar e fazer a gestão integral do resíduo. A questão da compostagem. E aí, antes de tudo isso, é só lembrar que nós precisamos rever a questão da tarifa. O município arrecada, tão somente 15 milhões arrecadou no ano passado.